Música Queria saudar a todos que estão aqui no evento do Renascer e também saudar a todos que nos assistem em casa pela TV Nazaré que vão acompanhar com a gente da sua casa essa pregação que nós vamos ter. Qual é o tema do nosso evento? Buscar as coisas do alto. Quem estava aqui ontem pela manhã? Muito bem. Então, hoje nós vamos tratar desta temática que até nos foi apresentada na peça de teatro que é a luta entre o homem velho e o novo caminho para o alto. Nós vamos falar nesta manhã um pouco sobre esta atração pelo alto, esta atração por Deus, esse desejo de seguir a Deus, esse desejo de uma vida nova e a luta, a luta que é travada em nós, a luta que é travada dentro de nós, a luta que é travada na nossa carne, a luta que é travada por causa das nossas concupiscências, por causa da nossa inclinação ao ter, ao poder e ao possuir. A experiência com Deus e com o seu amor, ela me lança na pessoa de Jesus Cristo. Eu me lembro que em 1995, final de 1995, início de 1996, quando eu experimentei pela primeira vez o amor de Deus, quando eu experimentei que Deus me amava e que eu tive aquela compreensão, não racional, mas um entendimento no coração de que Jesus era o caminho e que eu tinha vindo dele e que voltava para ele, que ele era a verdade, isso é, a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu fui tendo a experiência com a verdade, aquilo que não passa, aquilo que mesmo contrariando a minha vontade, mesmo contrariando aquilo que eu trazia, mesmo contrariando alguns conceitos que eu tinha, mesmo contrariando pessoas que antes eu admirava, mesmo contrariando informações, teses, sugestões, prazeres, realizações que o mundo apresenta, Mesmo contrariando toda a bagagem que eu trazia dentro de mim, vivida ao longo da minha vida, eu fui tendo a experiência de que ele é a verdade. E principalmente, que é a vida. Esse entendimento de Jesus como o caminho, a verdade e a vida, foi me dando clareza contra o que e contra quem eu estava lutando e quem estava me impedindo de buscar as coisas do alto. É muito bonito quando nós vamos tendo a experiência com Deus, quando nós vamos experimentando o seu amor, e que ele vai se apresentando a nós, e que com muita delicadeza, com muito carinho, com muito cuidado, cirurgicamente, teve uma experiência que eu tive num momento de oração, que era assim, logo no início. Naquele momento de oração, estava tendo aquele momento de oração, momento de oração comunitário, como nós tivemos hoje de manhã na adoração, e ali, eu fechei os meus olhos, escutando aquela música, escutando aquela oração, eu entendi que eu estava deitado em uma casinha muito pequena, muito pequena mesmo, muito pobre, muito simples, muito sem dignidade, um lugar feio, num lugar sujo, pequeno, onde só cabia aquela, uma caminha, uma cama sem dignidade, sem higiene, sem valores, sem beleza, sem nada, e eu estava ali, deitado naquela cama, e eu senti o meu corpo ferido, cheio de feridas, cheio de mazelas, cheio de incapacidades. A experiência que eu tinha é que eu era incapaz, incapaz de qualquer movimento bom, incapaz de qualquer movimento na direção do alto, na direção de Deus que me atraía, de Deus que me seduzia, incapaz. E estava fechado ali, e eu sentia que Jesus batia a porta. Aquela passagem do Evangelho, né, a passagem das Sagradas Escrituras, que dizem que Jesus bate a porta. E eu precisava levantar e abrir a porta, e não tinha força. Eu queria me levantar e abrir a porta, e não era só forças, eu também não tinha ânimo. Mesmo compreendendo que aquilo era o melhor, mesmo compreendendo que ali estava a vida, mesmo compreendendo que ali estava a verdade, eu não tinha ânimo, eu não tinha força, eu não tinha... No fundo, até o meu desejo, ele era confuso. E aí, eu me lembro como se fosse hoje, surge nessa minha oração, nesse meu pensamento, a imagem de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora aparece, dentro de onde eu estava, vinha, me beijava, me abraçava, me acolhia, ia até a porta, e abria a porta. E aí Jesus entrava. E a partir daí, eu entendi, que Nossa Senhora, porque assim Deus quis, não quero entrar aqui em um debate teológico, porque senão nós teremos que mudar o rumo dessa pregação. Mas porque Deus quis, porque Deus me deu a ela como filho, porque Deus me deu ela como mãe, ela. Ela que tem um papel decisivo, nessa luta do homem velho, e o novo caminho para o alto. Essa que tem um papel decisivo, em não só pegar na minha mão, mas me carregar nos seus braços, me levando para trilhar esse caminho, que me leva às coisas do alto. Então essa experiência me marcou muito. E ali também, eu, e todos nós temos isso, começou em mim um autoconhecimento. Eu comecei a perceber, o que na minha vida, era vida. Eu comecei a perceber, o que na minha vida, era verdade. E o que na minha vida, era um caminho, que me levava, para a felicidade. que me levava para Jesus. E esse autoconhecimento, que não é, uma simples revelação, de um entendimento natural. É Deus, que com delicadeza, com carinho, por isso a importância dos momentos de oração. Por isso a importância dos momentos de adoração. A nossa carne, diante da carne de Cristo. Nós, diante de Jesus Eucarístico. A adoração. E aqui eu queria dizer algo sobre a adoração. Às vezes nós temos a tentação, de que a adoração, não tem força. Às vezes nós temos a tentação, de que, Jesus está ali, nós até cremos que Jesus está ali, mas ele está tão silencioso, tão imóvel, e eu estou tão disperso, ou tão sonolento, ou tão fora daquele lugar, que parece que aquele encontro não teve força. E alguns místicos dizem, que uma forma de nós entendermos isso, é como quando nós, num dia de sol muito forte, ao meio dia, nós nos deitamos, e ficamos ali, embaixo do sol. O sol está silencioso, o sol está talvez, até a olho nu, imperceptível, o seu movimento, mas ele está, queimando a minha pele. Assim é a adoração. O fato de eu estar disperso, o fato de eu estar sonolento, o fato de eu até dormir, o fato de eu estar ansioso, para que o tempo passe, para mim sair daqui. Não muda a liberdade de Deus, que mesmo silencioso, e mesmo imóvel, me atraiu, e quer agir. Deus é livre. E mesmo que nós tenhamos, os nossos limites, as nossas circunstâncias, as nossas debilidades, as nossas ansiedades, as nossas dispersões, o nosso cansaço, ele é livre. Por isso, sempre, sempre, busquem a adoração. Nessa luta do homem velho, diante desse caminho, que me leva para o alto. A Virgem Maria, a adoração. E na adoração, e na minha relação com a Virgem Maria, e aqui, uma das melhores formas, de se relacionar com a Virgem Maria, é a récita do terço, vai nascendo um constrangimento. O amor de Deus que vai se revelando, a minha verdade que vai se revelando, começa a nascer um constrangimento. e aquilo vai me causando uma certa dor. Vai doendo dentro de mim. Aquilo que São Paulo diz, começa a me doer, porque eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Eu planejo, eu penso, eu construo, mas quando chega na hora, eu caio. Eu até, me organizo, para viver isso, ou para não viver isso, para fazer isso, ou para não fazer isso. Mas aí chega na hora, eu não consigo. Chega na hora, eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. E aqui, surge, uma outra grande graça, que é, a confissão. A confissão, é o remédio, para as grandes doenças, deste tempo. De todos os tempos, mas em especial, meus irmãos, diante das doenças, que nós somos flagelados, neste tempo. Doenças contra a alma, doenças contra o ânimo, doenças contra a vida, a confissão. A confissão, a confissão que liberta, a confissão que levanta, a confissão que lava. E aí você cai, e aí você se confessa. E aí você se confessa, você caiu na noite, você levantou, constrangido, dolorido, buscou a confissão, se confessou, foi perdoado, chegou a noite, caiu de novo. O que é que você faz? Você se levanta, e vai, se confessa de novo. E aí você cai, e aí você se levanta, vai, se confessa de novo. Papa Francisco disse, que Deus não se cansa de perdoar, é o homem, que se cansa de pedir perdão. E vai chegar um momento, que vocês não vão mais se confessar, depois que vocês caírem. Porque o pecado, ele é consumado, num determinado momento. Mas ele começa, a nascer no nosso coração antes. Ele começa a ser planejado antes. E aí vai chegar um momento, que você está, vendo, que o pecado se aproxima. Você está vendo, que se você sair, com aquelas pessoas, que se você for àquele lugar, e aí você aceitou o convite. E aí as pessoas, já estão lhe esperando. E você já se organizou para ir. E aí vai chegar o momento, que você vai se confessar, porque você decidiu, pecar. E aí, você será preservado, muitas vezes. de grandes quedas. Aquele que sabe, da sua fraqueza. Quando nós nos desviamos, do caminho. Quando nós que subíamos, para o alto, nos voltamos, para o mundo, e damos as costas, para Deus. E damos as costas, para o alto. E damos as costas, para o amor. E começamos a descer. antes mesmo de chegar ao fundo, nós nos confessaremos, e seremos preservados, de muitos males. Partilhe com a pessoa do seu lado, sobre a... a percepção que você tem, de ser atraído pelo céu, e ao mesmo tempo, ser tão pesado, tão escravo, das coisas, desta terra. Partilhe com a pessoa do seu lado. Aperto com a pessoa do seu lado. Aperto com a pessoa do seu lado. Vamos abrir as nossas Bíblias. em Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, versículo 46. Animá-lo sempre, a palavra de Deus. A relação com a palavra de Deus. A amizade com a palavra de Deus. Marcos 10, versículo 46. Chegaram a Jericó. Quem chegou em Jericó? Jesus e os seus discípulos. E lembram que eu tinha dito para vocês ontem, que nós partilhamos isso um pouco ontem, que aquela experiência, né? Do homem que desce de Jerusalém para Jericó. O homem que saiu do paraíso. O homem que deu as suas costas para Deus. O homem que saiu do alto e desceu para um lugar mais baixo. E se afastou de Deus. E Jesus que vai a Jericó. E ontem nós falávamos de Jesus que passou pela cidade de Jericó. E que salvou a vida de Ezaquiel. Aqui nós vamos ver uma outra experiência que um outro homem tem com Jesus. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão. É muito bonito isso. Jesus chega a Jericó. Chega com seus discípulos. Passa pela cidade de Jericó. E quando ele sai de Jericó, quem é que estava com ele? Grandes multidões. Jesus que foi buscar a ovelha perdida. Jesus que foi buscar a cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui hoje. De uma maneira ou de outra. Jesus entrou na Jericó. E nós nos encontrávamos. Ou que nós nos encontramos hoje. E vem e nos arrasta com ele. Sempre sendo livre. E nos fazendo livre. Sempre sendo livre. E nos fazendo livre. Eis uma grande mentira que o demônio semeia no nosso meio. Que as coisas de Deus nos tiram a liberdade. Nunca. E eu te disse isso ontem. E digo isso hoje. Nunca vocês vão ver alguém viciado nas coisas de Deus. Nunca. Vocês sempre vão encontrar pessoas viciadas no pecado. Porque o pecado é quem escraviza. Porque é o pecado quem tira a liberdade. É o pecado quem rouba a dignidade. É o pecado quem esvazia a vida. Porque ele é a mentira. Porque ele é a ilusão. E qual é a estratégia dele? É dizer que as coisas de Deus tiram a liberdade. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó. Com seus discípulos. E grande multidão. Estava sentado à beira do caminho. Mendigando. O cego Bartimeu. Filho de Timeu. Para Marcos. No evangelho de Marcos. Esse sentado à beira do caminho. Se nós formos ler. No capítulo 4. Que fala. Da parábola do semeador. Nós vamos. Eu vou ler literalmente o que diz. Marcos 4. Aonde ele vai explicar a parábola do semeador. Aí ele vai dizer assim. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho. Onde a palavra foi semeada. São aqueles que ouvem. Mas logo vem Satanás. E arrebata a palavra. Que neles foi semeado. Então este homem aqui. Quer tenha descido de Jerusalém. Para Jericó. E tenha caído. Ficado sentado. À beira do caminho. Antes de entrar. Ou quer ele tenha entrado. E desejava retornar. Ele estava ali. Sentado. À beira do caminho. E toda vez que a palavra de Deus. Era semeada no seu coração. O demônio vinha. E roubava. A palavra. Nós estamos aqui agora. Está sendo semeado no nosso coração. A palavra. De Deus. E o que é que o demônio vai fazer? O demônio vai tentar. Roubar essa palavra. Para nos fazer ficar sentados. À beira do caminho. E isso quer dizer. Que sentados à beira do caminho. Nós não conseguiremos o que? Qual é o tema do nosso retiro? Buscar as coisas do alto. Nós vamos sempre ficar sentados. Em Jericó. Olhando para o caminho que leva a Jerusalém. Mas sentados. Paralisados. À beira do caminho. Estava sentado. À beira do caminho. Mendigando. Aqui nós podemos enxergar uma figura. A figura do pobre. Mas nós podemos também fazer a leitura desse pobre. Em três aspectos. O pobre. Material. Que é aquele que não tem o seu alimento. Não tem as suas vestes. Não tem um lugar digno para morar. Não tem acesso à saúde. Não tem acesso à segurança. Não tem liberdade. Porque tudo lhe é tolido. É aquele que materialmente é pobre. Mas também nós podemos entender esse homem como pobre moral. Aquele que moralmente é pobre. E todos os aspectos ou algum aspecto da sua vida o faz pobre. Isso é. Ele moralmente. Ele moralmente. Pelos seus desafios morais. Não vive como filho de Deus. Não vive a imagem e semelhança de Deus. Não vive a dignidade. Que Deus lhe deu. E que quer que seja restabelecida nele. Ou pode ser também um pobre espiritual. Aquele que busca a Deus fora da verdade. Aquele que busca a Deus fora. Aonde Deus não se encontra. Então esse homem. Estava mendigando. Poderia estar mendigando. Para que ele saísse. Da pobreza material. Ou para que ele saísse. Da pobreza moral. Ou para que ele saísse. Da pobreza espiritual. E é muito bonito. O evangelista. Narrar. Inspirado pelo espírito. Primeiro. Ele estava mendigando. Isso é. Lhe faltava. Lhe faltava. Elementos. Que o tornasse. Livre. Ele não era livre. Segundo. Ele era cego. Ele. Não podia ver. Ontem. Falamos muito. Sobre isso. Né. Zaqueu. Que não podia ver a Jesus. O salmista. Que desejava. Voltar a ver a face de Deus. Sem nunca ter visto. Adão. Quando é criado. Né. Em Gênesis 2. Deus. Que modela. O homem. E quando o homem. Está modelado. A frente de Deus. Deus. Que sopra o sopro da vida. Nas narinas do homem. E o homem. Abre os olhos. E vê a face de Deus. E Deus. Vê. O homem. O enxergando. E um. Se apaixona. Pelo outro. E que. Quando o esperma. Do nosso pai. Fecundou. O óvulo. Da nossa mãe. Ali Deus. Soprou. O sopro da vida. Nós nos tornamos. Um ser. Eterno. E misteriosamente. Os nossos olhos. Se abriram. Por isso. Nós temos. Saudades. De Deus. Por isso. O salmista. Diz. Que queria voltar. A ver a face de Deus. Mesmo sem nunca ter visto. Por isso. Santo Agostinho. Diz. Ó saudades. Saudades. De algo. Tão antigo. E sempre novo. A experiência com Deus. Ela é nova. Mas ao mesmo tempo. Há algo em mim. Que dizia. Eu sei. Que ele já era. Vai se. Vai se revelando. Algo. Que eu sei. Que já existia. E que misteriosamente. Era antes de mim. Que me desejou. E por isso. Eu estou aqui. E o terceiro aspecto. Ele tem. Um nome. E ele tem. Uma origem. Parte. Parte. É dito aqui. Nas sagradas escrituras. O seu nome. Porque também. O seu nome. Estava escrito. Na palma. Da mão de Deus. O nome. Cada um de nós. O nosso nome. Está escrito. Na palma. Da mão de Deus. E que todos nós. Temos. Uma origem. Parte meu. Filho. De ti meu. E aqui. Não se trata. De querer. Justificar. Talvez. A sua história. Não se trata. De perder. Tanto tempo. Em como. Aquele homem. Chegou ali. Por que é que ele está ali. Como ele ficou cego. Como ele foi educado por seu pai. Não. É revelada. Aqui. A verdade. Ele está sentado. A beira do caminho. Ele é pobre. Ele é cego. Ele tem um nome. E ele tem uma história. Como cada um de nós. Que estamos aqui. E cada um de nós. Que nos acompanham em casa. Todos nós. Todos nós. Neste momento. Somos. Diante da palavra de Deus. Somos lançados. Nessa espelha. Partilhe com a pessoa do seu lado. O que você entendeu. Com esse. Estar sentado. À beira do caminho. Estar mendigando. Ser cego. E ter um nome. E uma história. Estava sentado. À beira do caminho. Mendigando. Cego. Bartimeu. Filho de Timeu. Quando. Ouviu. Que era Jesus. O Nazareno. Que passava. É bonito isso. Jesus. Que deixou as noventa e nove ovelhas. E foi. E foi em busca da ovelha perdida. Jesus que passa na vida dele. E se faz perceber por ele. Mesmo diante de todos os limites que ele tinha. Jesus. Se revela. A ele. Mesmo sem ele enxergar. Mesmo talvez. É. Num local não privilegiado. Mesmo. Sabendo que. Interessante a riqueza de detalhes. Jesus. Jesus estava com uma grande multidão. Vamos imaginar que Jesus estava com uma grande multidão. Só que naquele tempo não tinha carro de som. Não tinha um carro na frente. Com as caixas de som. E Jesus falando. Jesus. Um homem. No meio da multidão. Que caminhava com aquela multidão. E aquele homem. Era um pobre. Cego. Que estava mendigando. A beira do caminho. Num cantinho. Mesmo assim. Deus permitiu. Que aquele homem. Tivesse a experiência. De saber. Que Jesus estava passando ali. E o que mais me impressiona. É que esse pobre homem. Começou a gritar. Filho de Davi. Jesus. Tem compaixão de mim. Um homem que nós podemos entender nessa figura. Podemos fazer essa analogia. Talvez um dia ele esteve em Jerusalém. Talvez ele desceu de Jerusalém para Jericó. E depois de ou ter estado em Jericó. Ou ainda na entrada de Jericó. Eu sei que de uma forma ou de outra. Este homem estava sentado à beira do caminho. E toda vez que a palavra de Deus era semeada. Vinha Satanás. E roubava do coração. Filho de Davi. Jesus. Tem compaixão de mim. E qual é a reação de muitos? Qual é a reação do mundo? Qual é a reação? Talvez que se deu até dentro dele. Qual é a reação dos muros da separação que Jesus destruiu na sua cruz? O pecado, o mundo, o demônio. E muitos o repreendiam para que se calasse. Meus irmãos. Uma das formas que o demônio tem de roubar a semente da palavra que é semeada no nosso coração. É, de uma forma ou de outra, fazer que se cale a voz de Deus em nós. Isso começa dentro de nós mesmos. O respeito humano. O que é que vão pensar de mim? A vergonha. O que é que vão comentar? Qual é a imagem que vão ter de mim? As pessoas mais próximas, os meus, entre aspas, não sei, amigos, companheiros, colegas. Pessoas que eu admiro e que eu gostaria sempre de impressionar ou sempre de ser admirado também. Não se surpreendam quando a palavra de Deus for semeada no seu coração. Que o demônio vai tentar roubá-la. E vai tentar roubá-la. Infelizmente. Através das pessoas também. E muitos o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava ainda mais forte. Filho de Davi, tem compaixão de mim. O que é que o fez gritar mais forte? Aquilo que fez o filho pródigo, o filho mais novo, se levantar. Aquilo que fez Zaqueu ir um pouco mais à frente e subir no ciclo. Aquilo que fez nós estarmos aqui hoje. A graça de Deus. A graça de Deus que é viva. A graça de Deus que age. A graça de Deus que intervém. A graça de Deus que nos conduz. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E o que é que esse pobre homem, cuja voz devia inclusive ser fraca. Porque ele era um homem pobre. Material, espiritual, moral. Caído à beira do caminho. O que é que fez ainda Jesus escutar a sua oração? A graça. Porque Jesus sempre espera. Jesus sempre espera pela sua liberdade. Jesus sempre lhe espera na capela. Jesus sempre lhe espera que no final da noite, antes de você dormir, você olhe para o seu dia. E o reconheça. Jesus é humilde. Jesus é pobre. Jesus é simples. Jesus espera. E o que é que Jesus faz quando esse homem começa a gritar? Detendo-se. Detendo-se, Jesus disse. Então como é a cena? Jesus vinha caminhando com uma multidão. Jesus escuta o homem gritar. E Jesus para o seu caminho. A oração desse homem muda o caminho que Jesus trilhava. E aí, a força da intercessão. A nossa intercessão move a Deus. A oração desse homem moveu a Deus. Jesus estava caminhando. Jesus já tinha passado por Jericó. Jesus estava voltando para Jerusalém. Já estava com ele uma multidão. Mas a voz desse pobre homem parou Jesus. A nossa oração move a Deus. A nossa oração faz com que Deus se mova. Parece impossível conceber isso. Parece que rezar, às vezes parece estranho, parece até uma coisa meio de louco assim. A pessoa rezando, pedindo que algo que ela não enxergue, mude a história da humanidade. Assim é Deus. Ele se deixa mover pela nossa oração. Ele se deixa mover pela nossa intercessão. Aqui ele se deteve. Ele parou. Parou e disse, chamai-o. Nós movemos a Deus. E Deus move os homens. Deus moveu esse homem. Esse homem estava parado. Estava condenado a ficar ali até o fim da sua vida. Porque toda vez que a palavra de Deus era semeada no seu coração, o demônio vinha e roubava. Mas chegou o tempo da graça na sua vida. E o seu grito moveu a Deus. O seu grito moveu a Jesus. E o movimento de Jesus vai começar a mover esse homem. Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe, coragem, ele te chama, levanta-te. Por que coragem? Como eu dizia ontem, e digo de novo. No pecado orilhe final, lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Quando o homem peca, uma das coisas, uma das consequências é que morre no coração do homem a confiança na bondade. E o homem passa a ter medo de Deus. Por que é que aqui foi dito para ele coragem? Isso é, e todo o seu medo caia por terra. Porque é o amor quem lhe chama. Porque Deus é amor. É o amor quem chama esse homem. É o amor quem nos chama hoje. E é o amor que nos conhece. Então nós não precisamos ter vergonha, nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos esconder nada. Porque ele me conhece. Mais do que eu mesmo me conheço. Coragem. Quando você for se confessar hoje, coragem. Porque o amor lhe espera. Não tenha medo. Coragem. Ele já sabe. Mas é preciso que você diga. Porque enquanto você não disser, você não será livre. A medida que você vai confessando os pecados, você vai tirando a força. É libertador. A confissão, ela é libertadora. Porque na medida em que eu vou confessando os meus pecados, as correntes das trevas que me amarravam. As correntes das trevas que me tiravam a liberdade. Elas vão perdendo a liberdade. Por quê? Porque a graça da humildade vai tomando conta do meu coração. Coragem. Ele te chama. Ele te chama porque ele te conhece. Ele te chama porque ele sabe o teu nome. Ele te chama porque ele te ama. Ele te chama porque tu é dele. E levanta-te. Levanta-te porque tu não vai mais ficar sentado à beira do caminho. Chegou o tempo da graça. Tu vais voltar para Jerusalém Celeste. Tu vai caminhar no caminho. Tu vai subir para as coisas do alto. Tu vai livremente voltar a caminhar. Porque a partir de agora, o demônio não vai mais roubar a palavra semeada no seu coração. Levanta-te. Deixando o manto. Deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse. O que queres que eu te faça? Essa aqui é uma das frases mais impressionantes para mim. O cara é cego. Estava gritando. Estava implorando. Chega ali. Diante de Jesus. E Jesus disse. O que queres que eu te faça? Por quê? Porque Jesus está restaurando a liberdade dele. Jesus não é aquele que chega e atropela. Não é aquele que cura em série. Não é aquele que se relaciona em grande escala. É aquele que se relaciona de maneira pessoal com cada um. O que queres que eu te faça? O homem podia dizer nada. O homem podia dizer que eu fique rico. O homem podia dizer que aconteça qualquer coisa na minha vida. Mas Jesus não tira a liberdade dele. De ele poder agir. E também ser protagonista da sua vida. O que queres que eu te faça? E aqui é uma das, ao meu ver, uma das curas, uma das libertações mais belas do evangelho. O cego respondeu, Rabuni. Essa expressão, Rabuni, ela é utilizada por Maria Madalena, quando ela vê Jesus ressuscitado. Essa expressão é uma expressão de alguém que tem uma experiência com Jesus ressuscitado. Rabuni. E este homem, teve essa experiência. Não se tratou só de uma cura física. Ou de alguém que encontrou alguém que poderia lhe restaurar a visão. É o encontro com Jesus ressuscitado. É a paz. Ele experimentou as portas do céu que se abriram para ele. E aí, ele se viu livre para buscar as coisas do alto. É uma experiência que nós devemos sempre buscar e desejar todos os dias. Rabuni. E aí ele diz, que eu possa ver novamente. Só que aqui, ele não queria mais ver as coisas do mundo. Ele queria ver aquele que um dia ele viu. Eu quero ver a Deus. Eu quero voltar a ver a Deus. Aqui, não se trata de um homem que tem um limite físico de visão que quer voltar a ver. Se trata já de como o salmista. Que quer voltar a ver a Deus. Que eu possa ver novamente. Que eu possa ser livre novamente. Que eu possa olhar para o alto novamente. Que eu possa voltar para Jerusalém aqui, no contexto bíblico. Que eu possa ter a paz. Que o meu dia, que a luz seja a luz do meu dia. Que a luz seja a luz na minha noite. Que não haja mais trevas. Há um mistério muito grande aqui. Às vezes a gente vive um dia maravilhoso. Mas quando chega a noite. Quando chega a noite, parece que as trevas ganham força. E aí, quer seja no mundo digital. Quer seja nos lugares não muito bons. Parece que naquele momento, surge em mim algo que toma as minhas forças e me leva aonde eu não quero ir. Que eu possa ver novamente. Que tanto o meu dia, como a minha noite, seja a luz. Que não haja mais trevas na minha vida. Que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse, vai. Isso é. Tu não vai mais ficar sentado aqui à beira do caminho. Vai. A tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista. Aí entrou a cura física. A cura física, ela entra já aqui no final. É agora que vai entrar a cura física. No mesmo instante, ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Ele também passou a se unir aos seus irmãos e com Jesus. Ir para Jerusalém. Para certamente lá, ele também ser testemunha da cruz de Cristo. E testemunha da sua ressurreição. Essa relação entre eternidade e viver o momento. O para sempre e o provisório e o descartável. A liberdade e os vícios. O amor e o egoísmo. A paz e aonde não há paz. Essa é a graça que Deus quer realizar em nós. Nós, que podemos estar sentados à beira do caminho. Quando a palavra de Deus é semeada e o demônio vem e rouba. Saibamos para o que Jesus nos chama. Para essa vivência e essa experiência de eternidade. Para essa experiência do para sempre. Da liberdade, do amor e da paz. E no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. A palavra de Deus nos diz assim. Pois estou convencido que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados. Nem o presente, nem o futuro. Nem os poderes, nem a altura, nem a profundeza. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, para todos vocês que estão aqui nesta manhã. Para todos vocês que nos acompanham pela rede de TV Nazaré. Por todos os outros meios de comunicação do grupo Nazaré de comunicação. Vamos nos confiar nesta luta entre o homem velho e o novo caminho, a Virgem Maria. Vamos pedir que ela nos conduza, que ela nos segure pela mão, que ela nos tome nos seus braços. E ela sempre nos leve a Jesus. Deus abençoe a cada um.